Em defesa de todas as favelas do meu Brasil, aqui fala o seu embaixador. Sim, mas a favela nunca foi reduto de marginal, eu falei, a favela nunca foi reduto de marginal, só tem gente humilde e marginalizada e essa verdade não sai no jornal. A favela é um problema social, é mas eu sou favela e posso falar de cadeira, minha gente é trabalhadeira e nunca teve assistência social. Sim, mas só vive lá, porque para o pobre não tem outro jeito, apenas só tem o direito a um salário de fome e uma vida normal. A favela é um problema social, a favela é um problema social, sim, mas a favela nunca foi reduto de marginal, diz aí. A favela nunca foi reduto de marginal, ela só tem gente humilde e marginalizada, e essa verdade não sai no jornal. A favela é um problema social, a favela é um problema social. Sim, mas eu sou favela é um problema social, sim, mas eu sou favela e posso falar de cadeira, minha gente é trabalhadeira e nunca teve assistência social. A favela é um problema social, a favela é um problema social, sim, mas a favela nunca foi reduto de marginal, diz aí. A favela nunca foi reduto de marginal, ela só tem gente humilde e marginalizada, e essa verdade não sai no jornal. A favela é um problema social, muito certo. A favela é um problema social, mas não quero dizer nada. A favela é um problema social, só sabe meter o ar na favela. A favela é um problema social, a favela é um problema social, a favela é um problema social. A favela é um problema social, mais é um problema social, a favela é um problema social, mas não pode ... O problema social é um problema social, mas não porque isso vemGL specjal, sim. Obrigado.